Fala família, hoje eu tô aqui no Carnafarra, segundo dia de evento e na moral, por mim tá como de costume, gostosinho. E aí filhote, ó, você vai... Eu sou maluquinho já. Tá loucão? Já. É desse jeito que nós gosta. Hum, boiola. No meu vídeo passado eu fiz o fã da Beijo Triplo. Hoje você vai passar o seu poder da fama pro nosso fã. Cadê o fã? Cadê o fã? Pra mostrar, calma aí, pra mostrar que nós conseguimos passar o poder da fama, entendeu? Você vai fazer ele beijar hoje. Fala seu nome aí, de onde você é, de onde você veio pra estar aqui hoje? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tô aqui em São Paulo pra pegar as minas. Eu faço, mano. Minas gostam de cara rica. Tem dinheiro? Tem dinheiro, tem que ter, né? Ah, então me faz um pix que eu tô duro. Eu vou gastar esse pix no puteiro, é brincadeira. Vou te passar um pouco de poder da fama. Vai chegar na mina falando que ela parece sua ex. E aí, vida, tudo bom? Um minutinho aqui. Meu nome é Filipinho. Sou famoso na internet. Meu amigo vai te passar uma cantadinha agora. Vai, parceiro. Olha, você parece com a minha ex, mas você é mais bonita que ela. Beija, beija. Só pra viver a vida, só pra viver a vida. Esse é o pulo da fama! Viu? Viu o poder? Viu o poder? Sentiu a carisma? Sentiu? Qualquer um vai. Para de ficar acompanhando esses coach. Esses coach safados. Também quero. Celinho só pra ir embora. Dá em mim. Celinho em mim. Esse é o pulo da fama! Aê, na moral. Passou? Passou no teste, família? Deixa nos comentários aí. Filipinho, passou no teste? Tá beijando anônimo hoje? Anônimo? Eu tô anônima. Anônimo. Vai ser beijo anônimo? Anônimo. Anônimo. Vai ser beijo? Aê, ela tá beijando de anônimo hoje. É brincadeira, hein? Vai se arrumar pra mim. Tudo bem? Tudo, né? Tô gravando um conteúdo hoje. Camisa sem camisa. Quer saber se você tá solteiro? Não. Não tá? Oxe, beijou ele desse jeito? Pregador de casada. Oi? Só tem casada no rolê. Vou virar pregador de casada. Vai virar talarico? Vou virar talarico. Ele é raspa canela, é brincadeira. Vou ter que talaricar, foda-se. Voltou a talaricar? Ah, lógico. Você já talaricava, então? Já, já. Logo com certeza. Já pegou quantas pessoas esse rolê? Peguei ninguém, mano. Vou tentar aqui, ó. Vamos ver. Atenção pro meu melhor amigo aqui, ó. Só escuta. Ele vai te dar aquele papinho, tá ligado? Não dá pra brincar desconte-desconte com você. Porque mulher como você é difícil de encontrar. Arrepiou. Foi profundo. Foi profundo. Foi profundo. Foi profundo. Foi isso, um beijo. Tá ligado, né? Aí, galera. O e-book vai ser lançado, hein? Que nota te dá pra minha cantada? Que nota? A que cê falou? É. Puta. Vai. Seis. Seis? É porque dez é só o nosso beijo. Caralho. Aí, terrorista, hein? Terrorista, foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. Aí. Dá um beijo aí. Só pra me render um conteúdo. Celinho. Pra me render, pra me render um conteúdo. Eu te vi que cê não pega anônimo, né? Cê não pega anônimo. Fala aí. Qual que é a boa do rolê? Muita mulher e cachaça. Tô fazendo 19 anos hoje. Ô, 19 anos? 19 anos. Já pegou quantas mina hoje, pai? Uma. Também, desse jeito, o câmera dele, o câmera dele. Já pegou quantas mina, paizão? Três. E um travessa. Você querendo, você querendo. Eu não sabia. E aí, Cadelo? Tá bebendo, hein? Não mora não, cachorro. Também, desse jeito, Já pegou quantas hoje. Cinco. Tem boca, fala o que quer. Acredita quem é bobo. Quer que ele é? Mentira. Tô de chuva. Aê, você é bilíngue. Mais ou menos. O cara é bilíngue, hein? Carioca, porra, carioca. Já encontrei vários carioca hoje. Aqui, ó. Quer encontrar mais um aqui? Você também é carioca? Você também é carioca? Sou carioca também. Eu tava aqui falando pra ele. Por que que vocês veio? Hoje é carnaval, não é parada gay. Os paulistas não dão conta do carioca. Não dão? É diferente. Então você é bandido. Carioca é melhor. Você é bandidão, então. Bandido não, eu sou militar. Você já estourou quantos cozinhos lá no Rio? Tá maluco, não? Nenhum? Não, tá maluco. Quer estourar um agora? Pega o nosso amigo. Pega a irmã do nosso amigo. Cadê ela? Hoje, galera, hoje eu só tô pegando irmã. Irmã de infância. Porque eu vou pegar a irmã dele, é brincadeira. Escriconado. E aí? Oi. É ela? Meu. Como que é seu nome? Marília. Marília? Marília, você tirou mal sorte hoje. Por que? Porque ele falou que você é a irmã dele. E hoje eu prometi pra minha mãe. Só vou pegar a irmã de fã. De verdade. Salve, salve. Salve. Seu amigo, seu amigo já pegou. Agora é duas vezes. Aquela mina ali, amiga, sua namorada. Ela é o que sua? Amiga, chama ela aqui. Vou entrevistar ela. Tava te olhando ali, eu vi que você tem maior olhar de pureza. Aí, ó. Tá vendo esse meu amigo de laranja aqui, ó? Ele perguntou pra mim se você não quer ficar comigo. Cadu. Cadu. É. Qual é seu nome? Sou Cadu. Cadu. Cadu não dá, não é o nome do amor da minha vida. Oi? Cadu não é o nome do amor da minha vida. Não, mas eu não sou o amor da sua vida. Só quero te beiar, só. Tentei. Eu tentei ajeitada pra você, mas ela quis eu, pai. É o poder da fama. O poder da fama. Mano, eu acho que aquela mina quer meu câmera. Então eu vou passar o pedestal pra ele e eu vou gravar ele. Não. Eu já não vou nem chegar. Aqui ela tava dando ideia de mim ali. Olhei o meu dedo e ela tirou a minha zona. Amiga, mamãe. Você namora? Papai, ela é sua mulher, papai? Minamorada, namorada. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. P*** delas, só um mano. É minha namorada. Beijei, ela é brincadeira. Aê, aê. Já pegou quantas mina. Eu namoro. A vaquinha mococa está mamando. Quero que a vaquinha namora. Buu, buu. Puro leite é mococa. Cadê sua namorada? Ela não mora aqui. Ela não mora à distância. Que você é boi é brincadeira. Homem namora à distância, não trai. É o duvido que a namorada dele está desse jeito. As paulistas não dão conta do carioca. Não dão? É diferente. Então você é bandido. Carioca é melhor. Você é bandidão, então. Bandido não, eu sou militar, p***. Você já estourou quantos cozinhos lá no Rio? Tá maluco, não. Nenhum? Não, eu tô maluco. Quer estourar um agora? Vamos, vamos. Dá o show. Dá o show. Dá o show. É? Dá seu show. Fazer um show aqui, geral entretenimento. Timitoc? Ei, você tá gravando isso? O espetáculo tem que ser filmado. É pra fazer o que aqui? Ah, sei lá. Você pode ver já eu, ele. Carnaval, p***. Hoje o desafio é... Amanhã você vai vir? Vou, eu vim todos os dias. Então, eu trabalho aqui, ó. Tô trampando. Daí eu tenho a oportunidade de levar quem eu quiser pro camarim. Pra conhecer o artista que eu quiser. Ou o que a pessoa quiser. Ah, eu posso?